Agora eu converso com o Paulo Alceu, Paulo Alceu, uma boa noite pra você primeiramente. Boa noite, Udiane, boa noite a todos vocês que estamos acompanhando aqui no ND Notícias. Boa noite, Paulo, olha só, o mundo está na expectativa, né, pra chegada da vacina, pra combater o novo coronavírus, a gente tem falado muito, né, nessa expectativa, né, Paulo, nessa produção e veja só, você aí de casa também, os dados que servem de alerta em relação à vacina infantil, nós mostramos agora pra você, o país não atingiu as metas, né, Paulo? E estamos falando de crianças. É, e daí preocupa mais ainda, não é só um dado preocupante, né, Udiane, como também é um dado vergonhoso. Agora eu tenho uma notícia boa pra dar, o ministro interino da Saúde, o general Pazuello, acabou de informar que a partir de janeiro do ano que vem começa a aplicação da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Ele acabou de dar esta informação numa reunião ministerial, disse que já estão adquirindo as vacinas e vão começar a aplicação da vacina a partir de janeiro do ano que vem. Tomara, tomara que essa informação tenha fundamento. Agora, em relação a isso que você me perguntou, o Brasil sempre foi reconhecido por ter um dos maiores e mais bem-sucedidos programas de imunização do mundo. Estamos perdendo esse título e colocando a sua preocupação, né, Udiane, colocando nossas crianças na ciranda do retorno de algumas doenças. Esse retrocesso eu considero, inclusive, criminoso. Agora, só tem um detalhe, pra não politizar a história aqui, a queda começou em 2015 e foi agravada em 2017 e prosseguiu. O governo Bolsonaro assumiu e se deparou com um desabastecimento de vacinas. teve de buscar no mercado internacional, inclusive, aquela BCG que é aplicada em maternidades. Há uma certa desinformação e falta de campanhas mais pontuais. O Ministério da Saúde está se preparando para uma intensa, mas uma intensa e vasta campanha de multivacinação agora em outubro, no mês que vem. Agora, agora em outubro, vale destacar que o movimento antivacinação no Brasil é muito insignificante. E essa campanha que vem em outubro agora é porque com a pandemia muita gente deixou de se vacinar. O fato do presidente Bolsonaro dizer que ninguém é obrigado a se vacinar não significa campanha antivacina. Ele estava no contexto da confiança na vacina, mas rapidamente, é óbvio, os adversários, os contras deram outra conotação. Há uma desconfiança. Há uma desconfiança e eu explico porquê. Semanas atrás, a gente falava, eu falava aqui no ND+, que as vacinas estariam disponíveis, disponíveis no final do ano, início do ano que vem. Pelo menos era essa a informação que a gente recebia. Agora, depois que a Rússia, semana passada, liberou a vacina, essa semana já liberou o primeiro lote no país, a Pfizer anunciou que em novembro estará com a vacina pronta. A China garantiu que vai lançar antes do final do ano. Só que percebeu que nos testes, essa vacina que ela tem não é muito eficiente em idosos. Isso, na verdade, segundo infectologistas, não é novidade. A influenza também não é muito eficiente em idosos. Isso tem explicações. Agora não há tempo para a gente abordar isso, mas futuramente vamos abordar. Nos Estados Unidos virou uma guerra política. Uma guerra política por causa das eleições. Laboratórios não garante que em outubro, como o presidente Trump falou, que estarão vacinando todo mundo nos Estados Unidos. O mercado de ações começou a falar muito mais alto do que a própria vacina. Agora, a notícia boa, pelo menos, é de que a gente vai ter a vacina da Covid-19 a partir de janeiro do ano que vem, segundo o ministro Interino.